Olá pessoal, sou Thiago Pettini, doctorapple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar alguns aspectos interessantes das janelas que nós temos agora aqui no Big Sur. Tanto janelas do Finder, como janelas do navegador, enfim, em todo o sistema vai acompanhar este mesmo padrão de janelas que nós temos aqui. A Apple simplificou ainda mais, tornando os desenhos mais próximos aos desenhos que nós temos aqui dos ícones de ferramentas do iPadOS e do iOS e trouxe a ferramenta para dentro da janela, da barra de título, onde a gente tem o nome da janela do local onde nós estamos, integrando também com os botõezinhos aqui de manejo dessa janela, de fechar, minimizar e o maximizar. Esse visual de colunas a gente já está acostumado, o botãozinho agora para a gente poder mudar a forma de visualização, ele é esse aqui, então você clica e você escolhe a maneira que você quer ver, ícones grandes, lista detalhada, colunas ou então a galeria. E a gente sabe que a gente, no caso nessa opção aqui, o conjunto está agrupado dentro de um menuzinho de pop-up de escolha. Mas se eu levo meu mouse na parte da direita da janela, na extremidade da janela, na parte da direita, o mouse muda de forma e nesse momento eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita para aumentar o tamanho da janela. À medida que eu dou mais espaço para a minha barra de ferramentas, ela vai expondo, então aqueles ícones agora que estavam todos dentro de um menuzinho agora estão expostos aqui para mim e eu posso trocar de acordo com a minha necessidade. Então vai depender muito do tamanho da janela. Se a janela estiver bem apertadinha, olha lá o que ele faz, ele vai simplificar tudo até chegar no menor que ele pode fazer para poder mostrar o conteúdo. E tudo vai ficar dentro das setinhas, dentro das setinhas você tem as outras opções. Bom, para a gente poder fazer esse ajuste de janela, então tem alguns segredinhos que são interessantes. Se a gente pega nas laterais ou na parte de cima ou na parte de baixo, você vai mexer só com aquela relação que você está fazendo, de largura ou de altura. Se eu mexo no cantinho, nos cantos, o mouse até ele fica uma setinha em diagonal, você mexe tanto com a largura quanto com a altura ao mesmo tempo. Mas tem alguns segredos, por exemplo, se eu for mexer na minha lateral aqui e eu clico, seguro, aperto o Option no teclado. Então eu fico segurando o Option e segurando o mouse. E arrasto o meu mouse para a direita. Olha lá, ele mexe proporcionalmente de um lado com o outro. Está vendo? Então enquanto eu seguro o Option, ele vai fazer proporcionalmente. À medida que eu solto o Option, ele começa a fazer só de um lado. Segurei o Option de novo, ele volta a fazer proporcionalmente. Então se eu fizesse a movimentação enquanto eu estiver segurando o Option, ele faz isso com o outro lado proporcionalmente. Inclusive nos cantinhos. Então se eu clico e seguro no cantinho, aperto o Option no teclado e abro, ele vai mexer proporcionalmente e eu posso chegar, inclusive deixar aqui em tela cheia, em maximizado, sem estar naquele modo de tela cheia onde desaparece a barra de menu, desaparece o dock. Tem muita gente que não gosta que desapareça. Então essa é uma forma rápida de você fazer esse manejo da janela. Seguro o Option, clica no cantinho e puxa. Mas eu tenho um segredo mais rápido ainda para você. Você sabia que se você clicasse duas vezes no modo onde está agora, com a setinha para redimensionar, tum-tum, ele já coloca tudo para a esquerda. Aqui também, dois toques, tum-tum, ele já vai todo para a direita. E se eu utilizar isso combinado com o Option, então eu vou segurar o Option no teclado e vou clicar duas vezes aqui, tum-tum, ele faz em cima e embaixo ao mesmo tempo. Olha que legal, então eu combino duas facilidades. Então assim, por exemplo, uma forma rápida de você colocar essa janela em tela cheia é você segurar o Option, vir com o mouse em qualquer um dos cantinhos e der duplo clique, tum-tum, pronto, colocou em tela cheia. Ficou mais fácil agora para você fazer essa ação aqui do que ficar arrastando com o mouse. Uma outra coisa interessante, vamos supor que eu esteja aqui com um monte de janela aberta. Então eu vou abrir um monte de janela do Safari, vou deixar uma confusão danada aqui e tal. E aí de repente eu quero trabalhar só com essa janela do Finder. Eu quero sumir com todas essas janelas de trás aqui para me dar atenção para essa janela do Finder. Eu vou, com a janela selecionada, eu vou apertar no meu teclado o Option, Command e a letra H. Quando eu faço isso, ele oculta todas as janelas dos outros programas, tirando aquele que você está dando atenção. Então se eu estou dando atenção para o Finder, ele mantém o Finder e o resto tudo ele oculta. Eu perdi as minhas janelas do Safari? Não, elas só foram ocultas. Se eu clicar no ícone do Safari aqui, ele traz as janelas todas de volta. Então é isso, aproveite o curso do macOS Big Sur, o curso completo. Você pode encontrar lá no site, drapple.com.br, já está disponível. Matricule-se para que você conheça o curso desde o começo. Mesmo para você que já mexe no Mac já faz tempo, o curso é muito bom, vai te dar fundamentos que eu tenho certeza que só fuçando a gente não consegue aprender. Então vai te facilitar, vai te dar ferramentas novas, utilizar tudo que o Mac e esse sistema novíssimo acabam de oferecer para a gente. Então aproveite lá o curso, lá no site drapple.com.br. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.